A gente abre essa edição falando sobre um grande evento, ainda não é o show do Coldplay, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, mas que começa também em Curitiba nesta quarta-feira e tratando de inovação, tecnologia, metaverso e afins. Temos aí na cidade uma enorme reunião de pessoas, empresários, empreendedores, funcionários públicos, gestores municipais, discutindo cidades inteligentes. O que quer dizer isso? Falando desse termo parece uma coisa tão distante, na verdade são soluções práticas para a nossa vida. Dentro das cidades, tecnologia está em tudo, não é diferente nas cidades, tem desde entretenimento, como é o caso lá do Parque Barigui, que vai ter voo virtual de balão pela capital 360 graus do metaverso, dentro desse evento que é o Smart City. Também soluções simples, uso de impressora 3D por estudantes de escolas públicas, apresentação de proposta para incentivo fiscal para as empresas de tecnologia, para que venham, se desenvolvam, se instalem e também as startups. As novas empresas tido aí, né, Riva, como, enfim, promessas de desenvolvimento. Tecnologia agora, o vale do silício é logo ali. É, estão passando por um momento de crise, né, Rafa, de refinanciamento das coisas. As empresas de tecnologia, as big techs tinham dinheiro guardado, tiraram para se financiar. Diminuíram o pessoal. É isso, a turma não está conseguindo financiar, mas é fundamental. Inovação hoje faz parte da economia. Tem, cada dia você acha um aplicativo novo, com uma funcionalidade nova, a gente vai aderir, não está pagando ônibus com relógio, entendeu? Daqui a pouco é um caminho sem volta. Podem estar readequando, de repente, a estrutura, digamos assim, a maneira de operar. Mas, assim, não vai retroagir a questão do desenvolvimento de tecnologia e inovação. É um mercado com dinheiro escasso, Rafa, quando você investe em startups, você espera para 5, 10 anos. E as pessoas querem um reinvestimento rápido, querem um retorno rápido, então por isso estão com dificuldade. Mas quem tem dinheiro para investir e faz isso em tecnologia, arrebenta a boca do valor. Ah, quem que usa telefone fixo hoje? Pequenos exemplos, cheque. Quem é o dinossauro que tem um cheque? Eu tenho. Você tem? Tem, e telefone fixo também. Você também tem? Tem. Ai, que bonda. Como é que eu vou morar na década de 50? Daqui a pouco a gente conta e conversa aqui, então. Com o Riva, antes a gente vai falar com a Vanessa Fontanella, que está na Smart City Expo Curitiba. Hoje teve abertura com o prefeito Rafael Greca. A Vanessa vai contar para a gente os detalhes. Vanessa, bom dia para você. Oi, Rafa, Riva. Bom dia para vocês. Bom dia a todos que nos acompanham. Estava vendo vocês aí falar sobre tecnologia e, de fato, né, às vezes a gente se sente até meio perdido, porque é muita coisa, chega sempre muita novidade. E isso é muito bacana. Essa é a quarta edição da Smart City em Curitiba. Nesse momento, acontece a abertura da feira com a presença de autoridades políticas, como você já citou, o prefeito Rafael Greca e também o governador Carlos Massa Ratinhos Jr. Esse ano serão três dias de evento com cerca de 60 expositores. empresas e startups que investem em inovação e tecnologia, com o intuito de criar soluções inteligentes para as pessoas e para as cidades. A gente viu, por exemplo, estações tubo com reconhecimento facial e conectividade, inteligência artificial com foco em melhorias nas áreas da saúde, educação, conectividade, meio ambiente. São projetos que se preocupam com o uso de energias mais sustentáveis, menos poluentes. Nesse sentido, tem muita coisa, viu, voltada à energia solar e também muitos projetos voltados para a mobilidade urbana, como carros elétricos, ônibus, caminhões elétricos ou movidos a gás. Nesses três dias, além dos estandes, vai haver também mais de 150 palestras e mesas redondas. A expectativa é receber cerca de 15 mil pessoas. Também estarão presentes mais de 500 representantes de municípios dos 26 estados brasileiros, além de representantes de 45 países. A feira acontece aqui no Centro de Eventos do Parque Barigui. Para mais informações, basta acessar o site smartcityespo-curitiba.com. E a gente aqui na feira, acompanhando todos os detalhes, continua ali a abertura do evento. Como eu falei, o prefeito Rafael Greca esteve presente. A gente tem um trechinho, então, da fala do discurso do prefeito. Vamos ouvir, então, o que ele disse na abertura. A Smart City Expo é pelo quarto ano realizada em Curitiba. Nesse ano, teremos três dias de evento. E tudo coincide com os 330 anos da nossa amada Curitiba. E o que nós queremos semear hoje? A primeira ideia é que poluir é imoral. Poluir é imoral. A guerra é imoral. A poluição que é devendo os motores, a combustão, a óleo e o diesel é imoral. A poluição que é devendo as termoelétricas é imoral. Tá aí o prefeito Rafael Greca na abertura na manhã de hoje, aí da Smart City Expo. Rivaroli tá aí, temos três dias intensos pra debater inovação. Daqui a pouco, inclusive, a gente aprofunda aí com exemplos pra nossa audiência. Pra não parecer, assim, uma conversa muito distante, né? É, não parecer loucura de gente que sonha demais. É, tão debatendo lá coisas pra um futuro muito distante. Não, é pra já, é coisa pra já. Tá rolando o negócio, né? Aliás, nós temos uma série dentro da nossa TV também, do RIC Notícias de Incrível, falando sobre as Smart Cities e quais são as dificuldades, né, Rafa? Que se enfrenta pra que de verdade a tecnologia possa existir em nossas vidas. A primeira é conectividade. Temos a capacidade de nos conectar? Pra você ter uma ideia, o 5G aqui em Curitiba, pra funcionar perfeitamente, precisa de seis mil antenas. Nós temos seiscentas e noventa, mais ou menos. Nós temos que multiplicar por dez. Pra gente poder explorar de verdade o 5G na sua excelência. Não pega e sai. Oh, tem um 5G aqui e saiu. Já não funciona mais. Hoje tá assim. Olha o 5G, passou. Já é 4G de novo. Olha, não, já é 4G de novo. Tá assim. E as empresas vão ter que fazer esse investimento. Pra que no futuro até a gente deixe de usar até a banda larga, que nós temos as fibras óticas que nós temos em casa. Essa é a tendência. São desafios que as cidades inovadoras precisam vencer. Aí sim nós vamos ter carro autônomo, vamos ter semáforos inteligentes que reconhecem o trânsito sozinho, vamos ter uma série de coisas. Mas o primeiro passo, conectar as pessoas. Esse é o grande desafio do momento. Muito bem, a gente volta a falar então sobre este grande evento que começou nesta quarta-feira aqui em Curitiba, mais uma edição do Smart City. Um evento sobre cidades inteligentes. Está debatendo aí em várias frentes, né? Com empresários, gestores públicos, tecnologia, inovação, soluções pra nossa vida no dia a dia. E aí parece uma conversa tão distante, mas não é. Só você pensar aqui, por exemplo, né? Como o seu comportamento foi mudando. A gente paga hoje com cartão por aproximação. Passagem de ônibus você paga com relógio. Os sistemas são todos integrados, não é verdade, Rivaroli? A carteira de trabalho hoje é virtual. Você não utiliza mais, né? Telefone fixo é raridade. Você tem, né? Como um belo... Está guardando de lembrança? Como um belo integrante da década de 50, como você me falou aqui, Rafael. Ele usa cheque ainda, ele usa cheque, gente. Eu uso, rapaz. Olha que coisa louca. Eu gosto de trabalhar com cheque. Você gosta? Eu nem sei quando foi a última vez que eu segurei um talão de cheque. Quando emitir um cheque, né? Então... Verdade. Eu gosto dessa programação. Então, assim, no nosso pagamento, você paga as coisas por telefone, por aproximação. Você vai num restaurante, é QR Code. Você vai pedir num totem. Não tem nem mais funcionário. O seu cartão de transporte, você bate... Não existe mais. O seu carro é conectado com um GPS, que aparece numa tela. Então, é um caminho sem volta. E aí, a gente vem justamente discutir como é que o serviço público, a cidade, o pensar a cidade em relação à tecnologia, pode, de fato, impactar a nossa vida. Então, esse é o evento que acontece no Parque Bariguí. Tem uma série de iniciativas muito diferentes por lá. Tem realidade aumentada, metaverso. Hoje, a gente vive nas redes sociais, né? Tem avatar. Teve aquela história, inclusive, do aplicativo, por exemplo, de você... O aplicativo pega suas fotos e faz uma versão sua virtual. Era um aplicativo até que teve uma onda, né? Recentemente, assim. Faz como você seria o seu avatar no mundo virtual e tal. Então, é um caminho que a gente percebe, Riva, que só vai avançar até a gente viver no universo dos Jetsons. Então, o seguinte. Estandes e palestras. Tem empresas internacionais, nacionais, soluções de todo tipo sendo debatidas. A gente vai ouvir agora um pouco aí o Caio Castro, que é um dos organizadores. Espera aí 12 mil pessoas em três dias de evento na capital. Vamos lá. Olá a todos. Aqui quem fala é Caio de Castro. Eu que sou um dos sócios diretores do iCities, empresa responsável por trazer a edição nacional do maior evento do mundo de cidades inteligentes. Acontece aqui em Curitiba, entre os dias 22 e 24 de março, no Expo Barigui. Essa aqui é a quarta edição do Smart City Expo Curitiba. Essa edição é uma edição mais que especial, que contará com mais de 12 mil pessoas, mais de 65 expositores e diversos palestrantes nacionais e internacionais para debater sobre essa temática de Smart Cities, cidades inteligentes, que é um mercado que move trilhões de dólares ao todo ao redor do mundo. Então, está aí, portanto, né? Promove desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico e aí a tecnologia de realidade aumentada, entre outros exemplos. Tem voo, por exemplo, quem for no Barigui, para a gente sentir um pouco o impacto da tecnologia, como exemplo, tem um voo virtual de balão por um bairro aqui de Curitiba. A gente faz um voo no metaverso para ver em 360 graus o bairro, estando lá no Barigui, o bairro da Caximba lá... Você não sai nem do local. Do outro lado. Exato, Riva. Então, tem vários equipamentos, daqueles que você acha fantásticos, assim, né? Parece que a gente está, sei lá, numa fábrica de cientistas que estão ali... Um sonho que parecia tão... São ideias que parecem muito distantes quando a gente vê o tipo de tecnologia que a gente tem na realidade hoje, né? Seu avô, por exemplo, talvez seu bisavô nunca nem sonhou porque a gente ia estar vivendo essas coisas todas. Talvez até nem nós, né, Rafa? Porque nós fomos inseridos no mundo da tecnologia. Nós não nascemos lá dentro. É. Essa inserção foi forçada. A gente teve que se adaptar. É, pagar com QR Code, ter coisas conectadas na internet da sua casa, as Alexas da vida, aquele monte de coisa. A gente foi se adaptando a isso. Nós não nascemos nesse meio. Diferente dos nossos filhos, por exemplo, a sua filha vai ser assim, as minhas também já nasceram com isso no DNA. É, minha filha é um bebê, pega o telefone e já arrasta a tela. É, é impressionante. Já nasce sabendo fazer isso, né? As filhas, as minhas filhas, pô, a gente fez curso de computação. Elas sabem mais do que a gente sem fazer curso nenhum. A gente fez curso de computação, é verdade. Entende? É uma loucura, cara. A gente, pra ser um prestigitador ali, a gente aprendia, lembra disso? Hoje em dia as crianças já nascem sabendo. É um negócio surreal. Introjetou no DNA. Acho que cada vez mais nós estamos nos tornando androides, né? Esse é o caminho, cada vez mais, cada vez mais. Não tem mais limite, não há mais freio pra isso. E a gente vai ter que se adaptar. Olha, eu vou pedir pra gente ouvir, então, tem uma das empresas que participam lá, que tem um carro, que é pra um exemplo que a gente trouxe, né? Pra, enfim, aprofundar o debate do que a gente tá conversando. Esse carro, ele tem um programa de computador ligado a uma câmera, um sistema de mapeamento que vai andando pela cidade, vai identificando onde é que tem buraco, onde é que tem terreno baldio, onde é que tem lixo, onde é que pode cair em costa. E aí acaba disponibilizando ou negociando com a gestão pública essas informações. A gente vai ouvir o Rodrigo Germano, que é esse empreendedor. Se a gente criar um carro, colocar dentro de um carro uma tecnologia, câmeras, pra que ele possa identificar com uma passada só pela rua os problemas que estão ali na via, poxa, a prefeitura vai ter numa passada só a visão dos problemas da cidade. E vai poder planejar e resolver com mais eficiência esses problemas. Essa questão das encostas, inclusive, a gente vai demonstrar na própria feira através de inteligência artificial. Já fizemos testes, eles estão se mostrando muito promissores. Então, através da imagem, pelo ângulo da encosta, ele pode ter um problema e aí sim pode-se fazer uma análise mais aprofundada através dos geólogos e tal pra chegar a uma conclusão. Uma honra participar da Smart City Expo e estar ali durante esses três dias com mais de 500 prefeitos apresentando a tecnologia, apresentando as nossas soluções, vai ser uma sinergia extraordinária e a gente está muito empolgado. Muito bem, agora veio o contraponto, né, Riva? Porque é o seguinte, existem críticas aí, por exemplo, a questão do 5G em Curitiba, em outras cidades do Brasil, ter chego de forma fictícia, digamos assim, né? As pessoas não sentem no celular, em todos os pontos da cidade, aquela velocidade brutal de tecnologia pra gente se modernizar. Outra questão, já tem agora na manhã de hoje crítica de deputado da oposição, o deputado Goura do PDT, falou na tribuna que não adianta o prefeito Rafael Greck e o vice Eduardo Pimentel dizerem que a cidade é smart, é inteligente, é sustentável, é pra frente, quando, segundo ele, não é na prática, tá? E aí tem uma terceira polêmica envolvendo essa situação, que foi um anúncio feito pela prefeitura de Curitiba de um teste com carro voador. Lembra? A gente até falou aqui no jornal. O carro do Greck ia ser. É, o pessoal da audiência ainda sugeriu vários políticos que pudessem fazer o teste, porque o carro era uma espécie de drone sem ninguém, né? Perguntaram se ia ter radar voador também aqui na capital. Só que no fim das contas parece que esse teste já melou. Parece que não vai, a gente tem que aguardar pra ver, mas a princípio parece que não vai rolar mais. Faltou o radar. Faltou o radar, né? De controle de velocidade. Então é isso, então a oposição dizendo que a gente tá celebrando, comemorando, conversando sobre novas inovações, quando muitas vezes o que a gente tem já na manga não funciona exatamente na cidade pra facilitar a vida em Curitiba. É, Curitiba é uma cidade diferenciada, gente. Vamos dar um exemplo de inovação? Saúde já. Saúde já é um exemplo de inovação que pode ser levado pro Brasil e pro mundo inteiro. Lá você tem absolutamente tudo sobre cada cidadão curitibano. Cada vez mais, né, Rafa, a gente pensa assim, e é um debate interessante da gente fazer. o que predispõe, por exemplo, você ser democrático? Você tem a maior possibilidade possível de... possibilidade da informação ser descentralizada. Decentralização da informação hoje, a informação, cada vez mais, ela vai ser concentrada pra que a gente possa ter essas soluções. O que precisa uma grande... Big Data? Precisa de concentração da informação pra que você ache ali soluções. É interessante, né, que a tecnologia vai fazer esse caminho inverso em cima de todos nós e vai ter que ser assim pra que a gente tenha essas soluções. Curitiba ainda é diferenciada. Já foi mais? Muito mais. Ainda é diferente. Precisa voltar a ser inovadora mais uma vez. De repente, eu gosto muito dessa ideia dos semáforos inteligentes, o ônibus se aproximando do sinal, da preferência pra ele. Enquanto tá vermelho, reduz a velocidade do ônibus automaticamente. Quando o ônibus tá se aproximando e libera, aumenta a velocidade do ônibus. São soluções inteligentes que já são possíveis de acontecer. Então, vamos aplicar. Afinal de contas, com a passagem a seis reais, a gente pode fazer o que quiser, né? Podemos colocar óculos 3D dentro do ônibus com a passagem a seis reais, né? Ganha o ingresso pra um filme. Ganha o ingresso, você vai assistindo, né, o filme que você desejar. E o combo da pipoca, que é caríssimo. É, também. Por esses seis pilas. Mas é preciso mais. Num fato, eu tenho que concordar com Goura. Olha eu concordando com Goura, meu Deus do céu. Num fato, eu tenho que concordar. É preciso muito mais. Não que não tenha. Mas é preciso mais.